Fala aí seus bom acabado, bom com vocês? Olha eu aqui de Intercept com Interceptor 650 da Royal Winfield Vocês pediram? Toma aqui Eu acho que hoje eu não consigo fazer aquele... Pegar aquele engarrafamento gostoso Eu acho que eu não consigo galera, que hoje é sexta-feira De um feriadão Eu acho que a galera viajou ontem Em feriado de ontem, 7 de setembro Então... Mas eu tô indo num compromisso agora E vocês vão junto comigo aqui Na Intercept com... E vamos bater um papo aqui aleatório Hoje eu tô afim de bater papo aleatório com vocês Eu sei que vocês gostam Vocês já me disseram no vídeo da Classic 350 Que vocês gostam de assistir um vídeo assim, né? Motovlog Batendo papo aleatório Então vamos nessa Tô indo lá agora na Guimarães Motos Fazer a filmagem deles Fazer o conteúdo deles E aproveitei o horário pra poder Na volta pegar A hora do Rush E aí eu não sei se vai entrar nesse mesmo vídeo Ou se eu faço outro Mas vamos bater um papo aqui E aproveitar pra falar algumas coisas Vou bater um papinho aqui rápido Primeiro falar sobre o lançamento da Hunter Muitos de vocês me perguntam durante a live Eu já fiz um vídeo aí com o corte Que provavelmente vai entrar Hoje, dia 8 E esse vídeo vai entrar, não sei Mas eu quero aproveitar e Falar novamente sobre isso Eu não fiquei satisfeito com o valor da Hunter Por mais que eu fique tirando onda Zoando com o Daniel Abeni Meu querido Daniel Abeni Ele tava... Alguns meses ele falava Que essa moto Ela viria A 16 mil reais E eu fico zoando com ele Na regra de 3 Só que Eu preciso dizer que o Daniel Ele... Ele tá certo no valor Essa moto ela deveria Realmente custar 16 mil aqui no Brasil Preço público sugerido 16, 17 Como ele havia dito Alguns meses atrás Por que tio Chico Por que? Por que amiguinho A gente sabendo que os concessionários Royal colocam o ágio De mais ou menos 2 mil reais Concessionários do Sudeste Colocam o ágio de 2 mil reais E os concessionários do Nordeste Colocam 4 a 6 Esse seria um valor interessante Porque hoje A Royal Winfield Daqui do Nordeste As Royal Winfield Daqui do Nordeste Os 3 concessionários Estão cobrando 26 mil reais Na Hunter Com o Tripper Pois é Pasmem 26 mil reais Mil reais mais caro Do que uma Dominar 400 Eu não sei Quer dizer Eu sei que eles vão vender Pra bolha É isso que eu quero falar aqui Eu não quero me alongar muito Falando da Hunter Mas Eles vão vender moto Pra galera que tá afim Que gosta da Royal Que tá na fila de espera Tá Eu faço parte Dessa bolha da Royal Eu gosto muito Das motos da Royal Eu gosto muito Da Hunter É uma moto Muito boa mesmo Não é uma crítica A moto não tá gente Mas a política de preços Da Royal É esse o ponto Então eles vão vender Pra bolha Eu faço parte da bolha Mas as pessoas Que estão fora da bolha A partir de Segunda-feira Dia 11 Aqui em Salvador Já vai ter Bajaj A inauguração Será segunda-feira Dia 11 Então eles vão ter Aí por 25 mil reais Mil reais a menos Uma moto com 40 cavalos Que é Dominar 400 Bem melhor E assim será Com todos os locais Que tiver Bajaj E daqui a poucos meses A Bajaj vai estar Estará né Nos mesmos lugares Que tem Royal E a Royal Vai perder venda Ela vai vender Para a bolha As pessoas As pessoas que gostam Do estilo As pessoas que estão Fora da bolha Que é o que a Royal Deveria também abraçar E avançar São aquelas pessoas Que querem uma moto Legal Não muito cara Independente de ter farol Redondo ou não A Royal Não vai alcançar Essas pessoas Então a Hunter O preço foi muito errado Muito equivocado O preço público Sugerido de 20 mil reais Deveria ser como o Daniel Falou A venha do Dan Que eu não fico zoando Com você Você está certo Dan Daniel Beny Um beijo Do canal Moto Diário Famoso regra de 3 Que mais? É muito bom rodar Nessa moto Tá gente? Fazer o rolezinho E ó Fazendo o rolezinho Hoje E falar aleatório Tá gente? Não quero ficar Me apegando A nada não Ficar aqui Batendo papo Com vocês Nem me apegar A nenhum tema Muitos de vocês Perguntam Pô Tio Chico Dá pra rodar Com a Interceptor No meio urbano Engarrafamento Dá galera Dá A moto Ela é pesada Principalmente Pra manobrar Mas a ciclística Dela É muito boa Ciclística dela É de Uma moto 250 Digamos assim É um pouquinho Maior Mas ela é pesada Pra manobrar Pra você fazer A manobra É chatinha Manobra que eu digo Você saindo da moto Manobrando Ou em cima da moto Fazendo aquela manobra De estacionamento É chata Porque ela é pesada 200kg Galera Então Ela fica chata Nesse ponto Mas vocês estão vendo Que eu estou De boa Aqui na cidade Então Eu quero pegar Vou fazer um vídeo Dela Não sei se eu consigo Hoje Fazer o vídeo Na hora do rush Voltando E pegando O contra fluxo Quer dizer O fluxo De volta Pra casa Nem o contra fluxo A galera Voltando pra casa No horário Eu estou quase lá Bora ver se eu consigo Na volta Fazer esse vídeo E se eu vou colocar Nesse mesmo dia aqui Não sei Mas essa aqui É real Pra quem quer Comprar o interceptor Rodar na cidade Hoje a cidade Tá mais vazia Porque Ontem foi feriado Então a galera Aproveita o feriadão Tá bem vazio Esse horário aqui Já tá bem mais movimentado Então Não é muito parâmetro não Mas dá pra rodar Na cidade sim Dá pra rodar De interceptor Na cidade Dá pra viajar Só o banco Que é Ó Uma bosta Então tem que botar A capa de bancos Da GV Bancos Quero mandar um beijo Pro meu amigo Guga Da GV Bancos Salvou minha pele No momento que entrou Em contato comigo A gente fez essa parceria Exatamente por causa Dessa moto Porque o banco dela É horrível E o Guga me salvou Porque realmente A capa de bancos Da GV Melhora 100% O conforto Do banco Mas esse banco Aqui é uma tábua Tá gente Eu já viajei Cara Eu viajei 4 mil quilômetros Com essa moto aqui Pra Uma tacada só E sofrível Foi sofrível Eu tive que parar Na época Eu não tava com a capa De bancos Da GV Bancos Eu tive que parar Numa loja Enfim Numa loja De produtos esportivos Pra comprar uma calça De ciclismo Lá em Curitiba Foi brabo Quero mandar um beijo Para o meu irmão Marcão Motovlog Marcão Um beijo Para você Meu irmão Marcão Que fez uma análise Lá no canal dele Excelente Sobre a Royal Winfield O futuro Do Justin Que é o Country Manager Da Royal Winfield Brasil Ele fez uma previsão Interessante Sobre o mercado Se a Royal Winfield Está em crise Ou não É um vídeo Que eu ainda quero Fazer um react Porque Um dos melhores vídeos Fazendo análise Do mercado Da Royal Winfield Aqui no Brasil Logo depois Eu lancei O vídeo Com o balancete Da Royal Winfield Você consegue Acessar o balancete Anual O balanço anual Financeiro Da Royal Winfield Brasil Então você sabe Para onde Está indo Os gastos Os recebimentos Para onde O Justin Está botando A grana Da Royal Investindo Botando No marketing 5 milhões De reais No marketing Rapaz E ainda Tem gente Defendendo Dizendo Que está Normal Tá bom 400 e não sei quantos Baralhada De mil reais De 400 mil reais Por mês Em marketing Rapaz Eu quero ver Para onde É que está indo Esse marketing Contrata nós Justin E Marcão Jogou duro Viu E aí Se você quiser Ver o balancete O balancete da Royal Da Royal Winfield Brasil Eu vou deixar Aqui na descrição Você pode ter acesso Lá ao site Da Aisha Ou Aisha Que é a Royal Winfield Índia E lá você vai ter acesso Gratuito Livre Não é nada Descurso É público É público Acesso Ao balancete anual Da Royal Winfield Brasil Você vai ver Que os caras gastam Mais de 5 milhões De reais Em marketing Eu nunca vi Esse marketing Da Royal Mas tá bom Te achei que você odeia A Royal Não Eu adoro Adoro A Royal Eu adoro Essas motos Eu tenho um prazer Absurdo De rodar No Royal Winfield Vocês acham Que eu tô rodando No Royal Porque Eu sou patrocinado Pela Royal Winfield Campinas Negativo Eu rodo Aqui Porque eu gosto Inclusive Essa moto Aqui Tem muita história Já me levou Pra muitos lugares Muitos lugares legais Inclusive Se você quiser Olhar as viagens Que eu fiz Com essa moto Aqui Tem uma playlist Aqui chamada Cruzando fronteiras Ou Viagem de moto Tem duas Playlists Viagem de moto Ou Cruzando fronteiras Você vai ver As aventuras Que eu fiz Com essa moto Com essa interceptor Recomendo essa moto Recomendo muito Pra você aí Pena que o preço Tá fora da casinha Cada vez mais Essa moto aí Na época que eu Adquiri essa moto Ela tava na faixa Dos 25 mil reais 24 mil e pouco Hoje Você não encontra Esse modelo Por menos de 30 mil Tá Você não acha Esse modelo Por menos de 30 mil reais Os caras perderam a mão Fora da casinha Infelizmente Esse aqui é o Orange Candy Orange Alguma Alguma coisa assim Nem sei se tem mais Esse modelo Essa cor Não É Candy Crush É isso mesmo Candy Crush Outra coisa legal Essa moto aqui Tem embreagem deslizante Tá Então Eu sempre elogio Muito a embreagem deslizante E é assistida Da Da CB300F Essa moto tem também Então na hora De fazer as reduções Eu me sinto muito Seguro Exatamente por isso A roda traseira Não desliza Não perde Você não perde a traseira Numa redução Muito brusca Bom vamos lá Tô chegando na Guimarães Volto já já Pronto Conteúdo feito Agora vamos voltar Tá aí a beleza Bom pessoal Eu tô Agora vamos ver Se a gente consegue Pegar um engarrafamento Gostoso Eu acho que a gente Não consegue não Se a gente consegue Se a gente consegue A Suzuki ainda tá com preço bom, viu galera Vou postar esse vídeo aí Provavelmente na segunda-feira, dia 11 E eu fiquei satisfeito aí com os preços Pelo menos das Big Bikes, da Suzuki Tá legal A GSX 1000 e a GT Tão num preço bom Ainda tem três raspas de tacho lá de Vestron 650 no preço antigo De 58 mil Legal Ó a asa de frango aqui de Salvador Os caras botam um monte de moto na frente, ó Nem tem moto Se bem que agora tem... Olha, tem moto na Ava de Frango A Bajad, ela vai ser por aqui, tá? Você vê, eles botaram a Bajad bem perto da concorrente A Bajad, eu acho que vai ser lá Vai ser lá Pro lado de lá É aqui nessa avenida aqui, Mário Leal Ferreira Mais conhecida como Bonocô Bajad de Salvador Será inaugurada na segunda-feira, dia 11 E vai botar fogo aí na concorrência É bom, né? Concorrência é sempre bom, galera Mas eu acho que é no sentido Fonte Nova Estádio da Fonte Nova Por isso que vocês não viram aqui Eu ainda não localizei também Cara, que moto gostosa de rodar Ela tem um entre-eixos curto também E ela faz curva legal Tem uma ciclística boa Você não sente o peso dela na ciclística Por isso que eu indico pra quem quer comprar uma moto Ficar uma moto só pra rodar na cidade E o rolê e viagem Dá pra viajar O ponto negativo dessa moto pra viajar É que ela não tem ponto de ancoragem, sabe? Ponto de ancoragem de bagagem Pra você amarrar Não tem É bem ruim Aí você tem que botar o bagageiro Ela não vem com o bagageiro Eu acho que fica feio pra caramba Meu irmão Marcão, que eu mando um beijo de novo Ele me presenteou com o bagageiro Quando eu comprei essa moto Ele me presenteou Só que eu recusei, né? Ele comprou, inclusive me deu Só que eu fiz Pô, Marcão, vai ficar muito feio E aí eu deixei original Que eu acho que fica muito feio Mas, gente, é a minha opinião, tá? Eu sei que é super funcional Recomendo que quem quiser botar bagagem Botar até mesmo baú Fica à vontade aí Porque é a necessidade de cada um, entendeu? O meu gosto Eu não coloquei Eu prefiro deixar ela original Mas eu sei que tem muita gente que coloca E tá tudo certo Até porque É um item Não é de enfeite, né? É um item funcional Pra você prender bagagem E eu vi a dificuldade De prender bagagem Quando eu fiz essa viagem De mais de 4 mil quilômetros Fui pro Serras Catarinenses Paraguai E eu vi a dificuldade De amarrar, né? Pois é, galera Aqui já era pra estar tudo engarrafado E não está Então Prometo que eu voltarei Novamente com ela Neste mesmo horário Por volta das 5 da tarde Aqui nesta via Aqui é a Avenida ACM Estamos fazendo a ligação Com a Avenida Louisiana Filho Paralela Aqui é o Shopping da Bahia Antigo Shopping Guatemi Pro lado esquerdo Temos a rodoviária de Salvador E entrando à direita Se eu fosse fazer a conversão à direita Iríamos para o centro financeiro de Salvador Que é A Avenida Tancredo Neves E esse horário aqui é loucura Então se vocês estão vendo tudo vazio Assim é por causa do feriado Feriadão E este carro É o meu sonho de consumo Isso aí Carroceira em alumínio Rebitada Sem conforto Sem tecnologia É isso aí Mas não é esse curto não Esse é a 90, né? Eu gosto da 110 Meu sonho era a 130 Num passado muito longínquo Quase que eu comprei uma Quase Mas não deu A negociação não foi pra frente Quem sabe Hoje o carro Gente, o carro desse A 110 do jeito que eu quero Tá pra 200 pau 180, 200 mil reais Você tá doido Não vale Por isso que não dá pra realizar Sonho tem limite, né galera? E eu tava falando do ponto de ancoragem dessa moto, né? Horrível ponto de ancoragem Não dá pra ancorar Essa moto aqui eu coloquei Da Rosarte Serralheria Na realidade eu não instalei ainda Eu tô com ele Vou instalar na RL Motos O suporte de malas laterais rígidas Da Jive E se você quiser qualquer acessório dessa moto aqui Seja bagageiro Afastador de alforje Que também é suporte de mal lateral Da linha Jive Você pode adquirir lá na Rosarte Serralheria O meu amigo Marcelo Raposo Um beijo Marcelão Capa de bancos da GV Bancos Tá? E aí é uma premissa pra essa moto É assim, indispensável Que você instale a capa de bancos da GV Porque O banco original dessa moto Da forma que ela vem É péssimo Desconfortável Você pode aguentar aí Rodar na cidade um tempo Depois começa a incomodar Pra viagem Eu não recomendo ficar só com o banco original Instale a capa de bancos Não é caro Vale a pena Você pode lavar Você pode tirar a capa Se você quiser deixar o original Tá? Entre em contato com a GV Bancos Pode dizer que vem através do meu canal E vale a pena Aliás, pra toda linha Royal Tem a capa de bancos da GV E pra vários modelos de motocicleta Então se você tem Uma outra moto que não seja Da linha Royal Ou essa aqui A Interceptor Ou Continente ao GT Pode entrar em contato com a GV Porque eles tem capas Pra vários modelos Tá? Outro detalhe importante Econômica Essa moto aqui É bem econômica Pro meio urbano Pro peso dela Pro potência dela Ela não é tão potente Tem 47 cavalos 5 kg de torque Então acho que Essa potência Junto com o torque E o peso dela Que não ajuda muito Mas o torque Faz com que ela seja Bastante econômica E é, tá gente? Ela é bem econômica Pro meio urbano Pra viagens Eu fiz 25 km por litro Uma tocada aí De 110 Média de 110 Tô falando média, tá? 110 Velocidade cruzeiro Com picos de 120 Dá pra ir mais, tá gente? Essa moto aqui Vai muito mais Mas eu não tenho interesse De rodar acima de 120 Então quando eu viajo Com essa moto Eu e o Ricardo Que a gente sempre viaja junto A gente não tem interesse De passar de 120 É uma viagem Bastante sossegada Lembrando que no ponteiro 120 é aqui, ó Eu tô 80 agora 100 fica no meio No centro fica 100 E o primeiro ponteiro Depois do 100 120 A moto aí que tá Você tá 80 por hora Vou chegar a 100 Só pra vocês verem aqui O RPM, ó 100 por hora Ela vai chegar a 4.000 RPM De boa O motor ainda Tranquilo Então a moto aí Que passa de 120 fácil Infelizmente a manutenção Não é barata Manutenção cara Mas é uma moto Que não dá dor de cabeça Não tive Nunca dor de cabeça Com essa moto Essa moto já está comigo Há dois anos Zero problema Zero ferrugem O que enferrujou nessa moto Foram acessórios Que eu coloquei Não peças originais Foram acessórios E não tem ferrugem Nessa moto Eu até fiz uma Errata Porque certa vez Eu falei Poxa Interceptor Enferrujou Mas não gente Ela não enferruja não Foram os acessórios E eu cometi esse erro E ela não enferruja Tem uma galera Usando escapamento escapamento esportivo Ponteira esportiva A moto fica com o ronco Maravilhoso Já pensei em fazer isso Mas Sei lá É uma coisa A se pensar Eu fico com vontade De botar um escapamento esportivo Nessa moto Talvez eu faça isso Mais à frente Por enquanto Eu não quero gastar Essa grana aqui não Não tenho interesse De vender Até anunciei ela Um tempo Depois desisti E agora Eu desisti de vez De vender Eu desisti exatamente Porque eu botei a Harley Para vender E eu Realmente Essa moto aqui Ela vai me atender Bem mais do que a Harley E tome chuva Toda vez que eu chego aqui É chuva Sembora Sembora com a chuva Sembora 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 O ABS trabalhou aqui agora Sentiu o pé vibrar aqui com o ABS O cara da frente ali está dando uma acelerada brusca Há uma queixa que eu tenho esse painel Esse painel é muito simples A Royal deveria mudar esse painel já há muito tempo Inclusive nessa versão nova da Interceptor Que já é vendido lá fora Que tem farol LED As lanternas traseiras foram mudadas Os piscas também Eles deveriam ter mudado o painel Mas não, eles não mudaram o painel Esse painel é muito basicão galera Ele não é feio Mas ele é muito basicão e ele é muito deitado Então imposta a água Muita atenção aí você que tem Interceptor E que a moto fica no tempo Ele imposta a água Porque ele é muito deitadão Não tem para onde correr É isso, vou fazer mais rolê Deixa aí no comentário Se vocês querem mais rolezinho assim aleatório Bate-papo Vocês pediram para eu fazer Engarrafamento com essa moto Hoje eu tentei galera Mas vou tentar de novo Tá, prometo Dessa vez não deu Mas eu vou tentar novamente Para vocês verem O desempenho dessa moto E a desenvoltura dela No engarrafamento Hora do rush Farei com o Himalayan também Que vocês pediram Prometo Mas deixa aí nos comentários Gostaram desse rolezinho aqui Aleatório Se vocês gostaram Deixa aí Porque me estimula a fazer mais vezes Tá bom É muito importante esse apoio de vocês Valeu E qualquer outra coisa Que vocês queiram ver Eu fazendo aqui na moto Contanto que não seja top speed Nem borrachão Deixa aí nos comentários galera Um beijo para vocês Valeu pela audiência E até a próxima